Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer um retoque de raiz, tá minha gente? Bem assim, explicadíssimo pra vocês, pra vocês entenderem o porquê que eu trabalho com três progressivas diferentes, qual a função de cada um e pra vocês pararem de me perguntar qual é a melhor gente, porque eu gosto de todas, tá? Vamos lá. Olhem o antes desse cabelo, vejam que o comprimento está alisado e eu vou somente retocar a raiz, tá? Hoje vou retocar esse cabelo com a progressiva Select One da Pro Howl, estão vendo ela aí? Bonetinha, maravilhosa, cheirosa, eita, progressiva cheirosa. Vamos lá gente, mas vamos conversar, tá? Antes, antes de eu fazer esse procedimento no cabelo dela, a progressiva que essa cliente usava não era nem progressiva, aquele Botox da Homem de Ré, sabe? Ela usou por muito tempo o Botox da Homem de Ré no cabelo, depois ela passou pra um Botox profissional, que era o meu aqui do salão, depois ela passou pela argiloterapia, eita, quase que não sai, depois ela passou pra argiloterapia e começou a usar ela, e o que que ela fez depois disso? Pintou o cabelo em casa. E aí, o que que aconteceu? Quem quer chutar? Claro que quebrou. Não deu um corte químico, tá? Só lembrando, não deu corte químico. E outra coisa que eu queria falar aqui pra vocês, minha gente, você até pode fazer uma progressiva ácida e pintar o cabelo, porque eu tô tendo uma experiência aqui com a cliente, depois eu vou contar pra vocês. Eu fiz coloração nela, usei OX de 20 e coloração, já umas três vezes, tipo, já umas três vezes deu o quê? Uns nove meses, dez meses que eu tô fazendo esse teste nela e tá me respondendo muito bem. Então, é importante é que seja uma coloração de qualidade, tá? Pode ser sim, porém que seja de qualidade, mas o que que a cliente fez? Ela comprou uma tinta de mercado e levou pra casa e tacou no cabelo e, assim, não deu corte químico, porém, ele quebrou um pouco, tá? Ficou bem seco e quebrou bastante. E aí, o que que eu fiz? Optei por fazer a Select One no cabelo dela. Posso aplicar no cabelo todo ou só na raiz? Posso aplicar no cabelo todo, tá? Por quê? Porque a Select One, ela alisa e ela trata também, então eu não tenho problema em aplicar nesse cabelo todo. Aonde é que eu vou tomar cuidado? Na hora da chapinha, pra não tá passando a chapinha quente no comprimento do cabelo. Posso até passar, mas não muito. Mas vamos caprichar aí na raiz. Esse cabelo tem uma fibra, assim, crespa. É um cacheado indo pro crespo, tá? Pegando assim, aqui você consegue identificar melhor. A cliente tem costume de fazer química em casa, ela mesma que aplicava o Botox da Umi de Ré, ela mesma que empintou o cabelo sozinha em casa e, assim, ela sabe que não podia porque eu passo a informação pra todas as minhas clientes, tá? Só que a sorte dela é que ela não danificou muito o cabelo. Porém, se ela quisesse fazer o Botox de novo, um Botox de alisamento mesmo que eu uso, como é o da Santini, ou a progressiva da Adcolore, eu não iria fazer. Por quê? Porque eu precisaria pranchar com o produto e quando eu estivesse pranchando, obviamente, iria pegar no comprimento que está alisado e fragilizado. Então, gente, não iria dar certo. Então, por isso que vocês, quando me perguntam qual das progressivas que eu trabalho é melhor, eu falo todas. Por quê? Porque, olha aí, se eu só tivesse uma, o que eu ia fazer nessa situação? Agora, se você não pode comprar as três, tudo bem. Escolha você mesmo uma das e veja qual é melhor pra você. Porém, eu não fico sem as três. Eu preciso das três pra trabalhar aqui no meu salão, tá? Cada uma com sua função. E aí, eu venho aplicando. Em primeiro lugar, eu lavei o cabelo dela com shampoo anti-resíduo, tá? Lavei bem lavadinho. Se você não tem um anti-resíduo, porque todo mundo pode comprar essa progressiva. Não tem exclusividade pra salão, mas não importa, gente, porque ela é muito boa. Não tem problema que a sua cliente possa comprar, contando que o seu trabalho ela só vai ter se ela pagar, tá? Então, vamos lá. Todo mundo pode comprar essa progressiva. É tranquila. Dá pra fazer sozinha em casa. Já fiz vários vídeos fazendo ela sozinha no meu cabelo pra vocês aprenderem. Então, é tranquilo. Você pode comprar. Eu vou deixar o link aqui do site aqui na descrição. Eu tenho um cupom de desconto, tá? Então, você usa lá, que é Glorinha. Só Glorinha mesmo. Bota lá no cupom de desconto que você vai ter 15%. Não é ótimo? E aí, vamos lá. Depois que eu lavei com anti-resíduo, se você não tiver um anti-resíduo, pode usar um anti-caspa, um detox, tá? Tem problema não. Eu vim aplicando o produto. Deixei o tempo de ação de uma hora nesse cabelo, voltei pro lavatório e fiz um enxágue de 90% do produto. Olha como ficou. Vocês estão vendo? Não se apavorem quando você estiver fazendo, que vocês veem, poxa, tirei o produto e agora o cabelo continua cacheado. O cabelo vai ser alisado conforme você ativar o ácido, que é esse produto é termoativado. Então, você precisa aquecer pra poder ativar o alisamento. Como é que eu fiz isso? Depois que eu voltei pro lavatório, né? Eu tirei todo o produto só com água, não apliquei nada. Tirei 90%, ó, como vocês estão vendo, que eu penteando, aparece que tem produto, tá vendo, ó? Aparecendo aí as marquinhas, um pouquinho espumando. É porque tem produto ainda. É passo a passo da marca, tá? Do fabricante, não é um passo a passo que eu tô seguindo da minha cabeça. É do fabricante. Eu posso deixar 10% de produto aí. Então, eu deixei. Já divido na forma que a cliente usa, porque eu não preciso lavar hoje. Vocês já sabem, né? Vou fazer o vídeo 2 desse cabelo e postar aqui pra vocês verem o resultado, porque eu não preciso lavar no mesmo dia. Quando a cliente vinha lavar, eu vou fazer um tratamento e gravar de novo pra vocês. Quando vocês tirarem o produto que vê que o cabelo continua cacheado, não se assustem, é normal. Não pensem, poxa, e agora o produto não alisou. Não, não pensem. É normal, ele vai alisar, tá? Venho tirando assim a umidade, tirando, dando uma pré-secada pra poder fazer a escova. Agora, gente, prestem atenção. Esse cabelo é crespo, você vai precisar puxar bem essa raiz pra escovar direitinho pra depois poder pranchar. Um dos passos mais importantes do alisamento é as pranchadas. Então, você tem que prestar bastante atenção. Tem que pranchar direitinho pra ter um resultado legal, tá bom? Quando você der essa pré-secada, eu mesmo já divido o cabelo do jeito que a cliente usa, tá? Vou usar essa escova que se chama... Eu chamo ela de escova de cerdas, tá? Mas a marca dela é Santa Clara. Gosto muito. Pra você alisar cabelo assim, ó, enroladinho, é perfeito essas escovas, porque ela puxa bem. E olha, gente, o que eu mais gosto nesse produto é que quando você começa a escovar, você já vê o brilho ativando. E outra, por conta que tá com o produto, que você aplicou o produto, não vai ser difícil pra escovar, não vai ser difícil pra puxar essa raiz. Então, você vai, capricha bem na escova. Cada passo a passo de progressivas que eu sigo aqui, que eu faço aqui, gente, são diferentes. Então, sempre observem, prestem atenção no passo a passo quando eu estou explicando, porque cada um tem um passo a passo diferente. Cada produto que eu uso tem um passo a passo diferente. Observem, tá? Vamos lá. Olha a espessura que eu pego pra poder escovar, tá? É uma quantidade que eu vejo que dá pra me pegar legal. Se você acha melhor escovar mais fininho, escova mais fininho. E aí, quando saber que quantidade de produto você tirou, se tira mais, se tira menos, o cabelo, gente, não vai ficar pesado. Ele vai ficar legal, vai ficar soltinho. Porém, você precisa sentir que ele ainda tá, como se diz, meladinho, sabe? De produto. Mas você vai escovar e a cliente vai conseguir ir tranquilamente pra casa dela com o cabelo escovado. Você não precisa lavar no mesmo dia. Ou seja, fazendo o procedimento bem feito, você pode ter segurança de que vai alisar. Não precisa lavar o cabelo da cliente no mesmo dia. Depois que eu escovei todo o cabelo, eu vim com a chapinha da Alize Extreme, na temperatura 1 antes da massa, na 410, e vim chapando esse cabelo. Olhem só. Por que que eu tô usando a Alize? Porque, gente, a Alize, ela é mais pequenininha. E vocês estão vendo que eu tô precisando pegar bem a raiz. Agora aí, você vai pegar mechinhas fininhas. Pode deixar pegar o alisamento, alisar o comprimento, não tem problema. Contando que você não fique parando muito, pranchando muito as pontas, tá? Mas pode passar assim, bem direitinho. Pega assim, em grande quantidade pra passar nas pontas. Não pega muito fininho, pega em grande quantidade. Gosto de dividir bem o cabelo também. Ah, detalhe. Quando eu tirei o produto lá no lavatório, não passei hidratação. Não passei nada, nem protetor térmico, tá? Por quê? Se eu quero ativar o alisamento, eu preciso aquecer o ácido. Essa progressiva é a base de ácido láctico. Então, eu preciso ativar ele, porque ele é termoativado pra poder alisar. Então, eu vou botar um protetor térmico pra proteger o cabelo do calor? Não vou, porque ele precisa de calor pra ativar. Vocês sempre me perguntam isso, porque outras progressivas que eu trabalho, eu faço tratamento antes de escovar. Mas essa é diferente, como eu tô falando pra vocês. Prestem atenção nos passo a passo que eu estou explicando, pra poder você saber qual é o jeito certo de fazer cada cabelo, tá? Caso você não tenha uma chapinha muito boa, quantas vezes você vai passar? É claro que você vai passar mais do que eu. Ah, uma chapinha de 230 graus vai alisar esse cabelo com essa progressiva? Vai sim. A diferença é que você vai ter que pranchar mais do que eu prancho com uma chapinha mais quente, tá? E olha como ele vai ficando brilhoso. Toma cuidado pra não queimar cliente, mas capricha direitinho na raiz, tá? E se você já tá gostando desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui. E vai lá no meu Instagram, porque eu posto todo dia stories, eu tô sempre mostrando minhas coisas, meus produtinhos por lá. Então é interessante você ir por lá, tá? Me segue por lá. Se você gostou de qualquer produto que eu mostrei aqui nesse vídeo, eu vou deixar os contatos tudo aqui na descrição. Usa meu cupom de desconto se você quiser adquirir, tá? E vamos lá, continuando. Depois que eu pranchei todo o cabelo, por mais que eu diga que eu não passei protetor térmico, No finalzinho eu passo reparador de pontas, tá? Não tem problema. Veja só o cuidado que você tem que ter. Esse cabelo tem umas partes muito pequenininhas, então tem que pegar todas as partes, tá? Não pode esquecer de jeito nenhum. Prende bem, divide direitinho e assim você vai pranchar todo o cabelo. A parte da frente eu não filmei, não posso filmar o rosto da cliente se ela não autorizar. Então, deu pra vocês entenderem aí? Então, depois que eu pranchei todo o cabelo, esse foi o resultado, deu bastante brilho, o cabelo tá bem bonito. E eu vou trazer o vídeo 2, tá? Mostrando o resultado dele lavado. Então, eu espero que vocês tenham gostado e esperem pelo vídeo 2, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.